A maternidade é um dos períodos mais bonitos de uma mulher. No entanto, confirmar ou não uma gravidez nem sempre foi tarefa fácil, como atualmente. Muitos métodos foram utilizados ao longo dos séculos, alguns futuramente ratificados pela ciência, mostrando que nossa compreensão sobre as sociedades antigas pode subestimar a capacidade de observação de mundo destas pessoas em seu contexto histórico. No século XIX, o pesquisador Giuseppe Passalacqua descobriu em Saquara, no Egito, um papiro que ficou conhecido como o Papiro de Brugge, que descreve o que seria o primeiro teste de gravidez da história. O documento descreve, além de métodos contraceptivos da época, um teste não só para confirmar a gravidez, mas também para predizer o sexo do bebê. O teste consistia em fazer a gestante urinar em sementes de trigo e cevada plantadas no solo. Se o trigo crescesse, era menina. Se a cevada crescesse, era menino. Realmente, estudos posteriores revelaram que o tratamento da semente com urina pode afetar seu crescimento, mas não há relação entre o sexo do bebê e a urina da mãe. A Idade Média é um período marcado por baixa instrução e alto misticismo. Data dessa época a utilização da roda da urina, uma espécie de diagrama que relacionava a cor, textura, cheiro e até o sabor da urina a diversas enfermidades. Neste contexto, surge a figura do profeta da urina, alguém supostamente capaz de adivinhar toda a sorte de alguém, incluindo o sexo do bebê, analisando suas excretas. No entanto, não se pode resumir todo um recorte histórico geográfico à penumbra do obscurantismo e da ignorância. A urina de um paciente ainda é importantíssima para diagnósticos. Vale dizer que um dos testes de gravidez na Idade Média consistia em misturar a urina da suposta grávida em um cálice de vinho e observar eventuais mudanças de coloração e consistência na mistura. Tal prática possui fundamento, uma vez que o álcool do vinho é capaz de reagir com proteínas eliminadas pela urina da grávida, como o beta-HCG, hormônio usado no diagnóstico definitivo da gravidez. Por volta do ano 1920, o hormônio HCG, gonadotrofina coriônica humana, começou a ser usado como teste de gravidez em animais como ratos e coelhos, o que os fazia ovular. O problema é que o único jeito de descobrir era matando e dissecando os animais. Mas isso mudou quando, em 1930, o médico britânico Lancelot Hogman notou que o mesmo acontecia em anfíbios. Como as fêmeas colocavam ovos, não havia por que sacrificá-las. Comente sim, caso o vídeo tenha ajudado. Inscrição para mais conteúdos, like para valorizar o trabalho.